E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Rapaziada, se liga só, como vocês podem ver, dessa vez estamos num joguinho diferente, tá? Mano, esse joguinho aqui, pelo que eu vi, ele é um joguinho de cortar grama, mano, ó. Eu tô com umas paradinhas aqui de grama, ó. Eu tenho que cortar as gramas das paradas, ó, tá vendo? Caraca, parece interessante, rapaziada. Por isso que eu resolvi jogar, tá ligado? E outra coisa, mano, tá faltando uma coisinha, o teu like. Deixou o like no vídeo? Deixou, né, mano? Claro que deixou, tem que deixar, mano. Bora ver o que a gente consegue fazer nesse joguinho, rapaziada. Não esquece que a gente tá quase batendo aí 25k de inscrito, mano, então é muito importante que você se inscreva aí pra ajudar a gente a bater essa merda, tá ligado? E aí, rapaziada? Aparentemente isso aqui é um... não é um Tycoon que eu ia dizer, mas... Eu esqueci o nome da palavra, rapaziada. Vamos coletar as paradas que tem pra coletar. Eu vou jogar essa parada, ó. Tá mandando... Mano, tá aparecendo um monte de texto pra mim, véi. E aí, tio? Pera, tem que deixar a noite inteira... Ah, tem que ficar clicando, entende? É, rapaziada, não sei, não sei. Eu precisava mesmo era... O que que é isso? Ah, eu posso clicar e vir direto pra cá? Mas eu posso clicar de qualquer canto? Posso, interessante, tá? E pelo que eu vi, a gente vai ficar um pouquinho mais rápido, tá? Deixa eu ver, a gente vai pegar um primozinho aqui, ó. Vai pegar mais 150 de velocidade. Mano, eu não sei por que que eu tô cortando grama, tá? Esse que é o B, ó. Eu ainda não sei ainda por que que eu tô cortando grama. Então a gente vai ter que descobrir até o final desse vídeo aí, mano. Eu sei que é aquele joguinho que você tem que farmar, tá ligado? Normalmente é isso aí. Ó, corta essa partezinha aqui. Eu acho que pra eu ficar mais rápido nas outras, eu tenho que ter mais velocidade, ó. Ali o mínimo é 400, rapaziada. Pera aí, o que que é isso aqui? Ó, ganhei alguma coisa. Tá, liberei um egg. Eu vou gerar logo no de 4, porque eu não tô nem aí, tá ligado? Eu acho que o... Mano, esse aqui vai vir coisa melhor. Viu o quê? Uma vaca? Literalmente uma vaca, rapaziada. Nem fui errando. Uma vaca. Uma vaca. É, literalmente uma vaca. É que eu achei que tava escrito errado. Como é que eu equipo ela? Como é que eu equipo você, vaquinha? Ah, ela tá equipada. Bom, rapaziada. Bom, hein? Bom, a vaquinha tá equipada já. Deixa eu ver. Eu preciso disso aqui pra poder jogar, né? Entendido. Tá, deixa eu cortar isso aqui, ó. Porque eu acho que eu dei rebeard, não, rapaziada? Quando você der rebeard, meio que você reseta, se eu não me engano. Tipo, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso, véi. Ó, tô coelotando tudo isso aqui. Perfeito. Sobram umas pontinhas aqui, ó. Umas pontinhas soltas. Mas não tem problema, mano. Olha, olha. Ô, rapaziada. Vai dizer que a gente não é o melhor cortador de grama que tem, hein? Quer dizer, a gente não é o melhor cortador de grama, não. A gente é o melhor cara que corta grama. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Mais 150, pronto. Eu acho que agora, pô, já podemos vir aqui nessa aqui, ó. Perfeito. Agora só dá umas pedaladinhas aqui. Mano, pior aqui. Pô, rapaziada. Será que não tem um código aí pra gente, não? Pra gente acelerar o nosso processo? Porque, tipo assim, mano. Vou ser sincero com vocês. Tem umas paradas aqui pra gente pegar, ó. 25 bagulho, tá? Interessante. Mas, de resto, não tem mais nada pra gente pegar. O que acontece se a gente chegar lá no final, rapaziada? Porque tem muita gente jogando esse jogo aqui. Eu fiquei, tipo, me perguntando. Ué, mas por quê? Tá ligado? Por quê? O que é isso aqui? Ah, quintal completo. Ó, a gente vai pro outro canto. Eu tenho três estrelas, tá? Entendi. Deixa eu ver se eu consigo girar outra parada. Mano, eu posso pegar um petizão do brabo aqui, hein? Ó, rapaziada, eu vou pegar um petizão do brabo, hein? Ó, um gato. Tá, interessante. Eu vou girar mais uma aqui. Um épico. Nossa, foi muito bem. Mais um lendáriozinho. Tá, outro épico. Foi o mesmo épico? Foi uma galinha que eu peguei, rapaziada? Literalmente duas galinhas, tá? Interessante, interessante, tá? Eu vou aqui me livrar da vaca. Vou equipar as galinhas. Perfeito, mano. Eu acho que agora a gente tá na play. Será que compensa a gente ficar meio que pedalando aqui, ó? Tá ganhando 30 já, rapaziada? Bem mais que esse cara aqui, hein? Esse cara também tem uns petizinhos. Será que eu consigo colocar um codiguinho, mano? Só pra gente ver o que acontece? Deixa eu ver aqui, ó. Rapaziada, aparentemente esse jogo só tem um código, velho. Olha, eu acho que nem vai funcionar esse pai, hein? Verifique, falha. Eu sabia, mano, só tem um código, rapaziada. Um só, tá ligado? Aí complica a minha vida, mas tá bom. Não tem problema, não. Deixa eu ver, ó. Eu tô conseguindo bastante botinha, tá ligado? De velocidade. Isso é bom, mano. Isso é bom. Tem aqui, ó, um ovo, tá? Uma vaquinha, né? Uma vaquinha. Tem como vender essas vaquinhas, velho? Porque eu tenho muita vaquinha repetida. Eu não tenho como equipar, melhorar. O que é isso aqui? Ah, é pra diminuir, tá? Mas não tem como eu... Eu não sei, eu vender ela, rapaziada. Não tem como? A MK é bem doido. Tá, interessante. Eu vou escolher uma vaquinha, mano. Eu achei que eu consegui em alguma coisa, mas eu não ganhei. Foi nada, rapaziada. Aí foi paia, não. Tá bom, vamos pedalar, né? Já que o jogo é isso, vamos pedalar, mano. Tu vai ficar de bagulho? Será que eu já consigo? O que é isso aqui? Tem muita coisa que a gente não sabe, rapaziada. Ó, isso aqui é pra gente desbloquear os pets... Tipo, os exclusivos, né? Caraca, doido. Esse aqui parece um alien do Ben 10, rapaziada. Aqui tinha no Ben 10. Ó, o resto, esse aqui parece um dragão, doido. Esse aqui é um Yeti. Caraca, da hora, velho. Esse aqui a gente não pode, né? Tem que desbloquear o mundo. Então, doido, eu acho que a nossa parada por enquanto, rapaziada, é cortar grama, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na loja, porque eu não vi também. Olha, tem literalmente um cortador de... Não, um cortador cósmico, velho. Caraca, doido. Aí é loucura mesmo, hein? Deixa eu ver se eu encontro outra coisa aqui. O que é isso? Ah, tá tudo dividido por categorias. Hum, interessante. E pior que o jogo é todo bonitinho, né, rapaziada? É muito bonitinho o jogo, velho. Deixa eu ver se eu consigo ir pra esse canto aqui, ó. Ó, já tô mais rápido aqui, hein? Já dá pra eu cortar tudo, mano. Vou, vou cortar tudinho. Vem, vem cá, vem cá. Vixe, pior que eu tô... Ó, a limitação do outro é 5 mil. Não que a gente não consiga, né, rapaziada? Eu acho que a gente consegue sim. Olha só. Perfeito. Tô partindo tudo aqui. Tô cortando tudo. Calma. Perfeito. Tá. Eu acho que a gente consegue esses 5 mil rapidinho, rapaziada. Rapidinho, mano. Deixa eu ver, ó. Peguei mais 4 troféus. Só isso? Caraca, doido. Só 4, rapaziada. Mas tá bom. Acho que de pouco em pouco a galinha enche o papo, tá ligado? O que é esse pacotão iniciante? Isso aqui é um pet? Ai, rapaziada. Pior que eu sou piradão nesses pacotão iniciante, mas não vou pegar não, doido. Não pode gastar Robux à toa, tá ligado? Ó, tem mais coisinha aqui pra mim. Uma poçãozinha. Não sei pra que serve, mas eu peguei. Eu peguei. Eu invidicado. Mano, tem que ver pra que essa poçãozinha... É... Oh! Tem que ver pra que que essa poçãozinha serve, rapaziada. Mano, 5 não dá pra coisar um troféu. Quer dizer, comprar um pet, não dá. Tá bom, vamos pegar 5 mil aqui, rapaziada. E depois ir cortando tudo mais uma vez. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Tem uma colher ali com 4, rapaziada. Peguei. Tá. Não, mas acho que não tá na hora de a gente cortar ainda não, rapaziada. Por mais que eu queira, eu acho que é melhor a gente juntar aí uns 5k pra poder girar no outro, tá ligado? Que isso? Desbloquear. Ah, eu desbloqueei alguma coisa, rapaziada. Desbloqueei um cortador de carrinho? Quer dizer, um cortador de grama? Cadê? Onde é que eu vejo esse cortador de grama, rapaziada? Tá na lojinha, será? Caraca, é doido. Será que eu tenho grana pra conseguir ele, véi? Ó, eu já tô quase pegando 5 mil. Tá, é interessante isso aqui, mano. É uma coisa interessante. Agora, o que que eu vou fazer? Calma, deixa eu pegar 5 mil ainda, ó. Falta um pouquinho. Ó, perfeito. Tá bom. Agora, ó, eu desbloqueei alguma paradinha aqui, certo? Cadê? Ué... Eu não desbloqueei alguma paradinha aqui, rapaziada? Desbloqueei, não? Um cortador de grama diferente? Olha, 8... Não sei, rapaziada. Eu achei que tivesse desbloqueado alguma coisinha, mas aparentemente não, véi. Ó. Ah, atualizaram meus pontos. Aí, foi pá, hein, deu? Não deixou nem eu cortar a grama primeiro? Que é isso, rapaziada. Aí é pá, hein? Ah, não. Já evoluiu meu cortador de grama, rapaziada. Olha como ele tá mais rápido aqui, ó. Já tá evoluído, tá? Entendi. Tá, menos mal. Pior que ele corta... Ele corta bonitinho, rapaziada. Olha lá, ele corta bonitinho, mano. Ó, a gente vem cortando aqui, ó. Aproveitar que só tem a gente. E aí, os caras não tão pegando as paradas que é pra cortar, ó. Eu já posso vir pra cá. Perfeito, só que aqui ficou muito lento. Mas eu acho que eu encho mais, né? Por conta que é um pioma novo que eu não vim. Ó, deixa eu cortar isso aqui. Calma. Esses petzinhos aqui, rapaziada, olha. Daqui a pouco a gente tem que dar rebeard, hein, mano? Dando rebeard? Eu acho que é o rebeard que fala, né, rapaziada? Pra meio que a gente resetar as paradas e vir com mais velocidade, a parada toda. Ó, deixa eu ver se eu consigo coletar tudo isso aqui. Ó, tamo cortando aos poucos, até aos poucos. O cara que tava aqui, rapaziada, aparentemente ele já foi pra outro canto, tá? Ele foi lá pro... Não sei, pra aquele mundo ali, ó. Eu acho. Se bem que tá verde agora, hein, mano? A área de fazenda. Eu acho que a gente desbloqueou alguma coisinha ali, hein, mano? Ó, já vou coletar tudo aqui, tá? É realmente, rapaziada, se pá, mano. Ó, coletei tudo. Literalmente tudo, tudo, tudo. Vou pegar isso aqui, ó. Sobrou uns matinhos ali no canto, mas eu acho que não tem problema. Deixa eu ver, ó. Pronto, coletei tudo. 28 troféus. E aí, doido, eu consigo? Não, você não tem os requisitos, tá, doido? Olha lá, mais 23 troféus, aí é pá, hein, mano? Mano, se eu começasse no final, rapaziada, e vier esse vindo pra cá, eu acho que vai ser mais fácil, não? Ó, se bem que eu acho que vai ser a mesma velocidade, viu? Sendo bem sincero, esse pá vai ser a mesma velocidade, mas vamos ver, vamos ver. Ó, o cara tá cortando ali também. Bom, pelo menos ele não tá cortando a minha grama, né, rapaziada? Eu acho que não conta pra ele, não, a minha grama. Deixa eu ver, ó. Mano, você sabe o que seria bom, rapaziada, pegar um cortador de grama? Tipo, literalmente um cortador de grama, um carro cortador de grama, é isso que eu quero dizer. Eu acho que seria a play, hein, doido? O que vocês acham, véi? Só que eu não sei se eu vou conseguir isso até o final, mano, esse aqui é o B.O. Mas tá, a gente vai evoluindo de mundo, acho que vai conseguindo sim. Ó, perfeito. Ó, tô cortando tudo. É, meu querido, não, pai, vai cortando tudo, cortando tudo. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, rapaziada, ó. É o melhor cortador de grama que tem, é o do Plegdor, tá lá, ó. Tá cortando tudo, tudo, tudo. E vai andando, cortando tudo. Ó, sobrou muito, muito pagulhinho aqui, né, fora, véi? Olha, tá. Dá pra coletar mais? Coletamos mais, mas ainda é pouco, véi. Deixa eu ver se eu consigo ficar um pouco mais rápido aqui, rapaziada. Porque, sinceramente, eu não... Ah, não, pior que isso aqui multiplica mais, certo? Ah, não, aí você falou minha língua. Tá vendo, rapaziada? Agora sim a gente tá na Play. O que que é isso? Comboio automático? Tá, a gente foi pro lugar automático. Eu bloquei isso aqui quando? Ainda não sei. Mano, e essa poçãozinha de vitória, rapaziada, de troféu? Que eu não entendi muito bem como que funciona, mano. Não sei, eu não entendi, véi. Sendo bem sincero, não entendi, doido. Não entendi. Eu só sei que falta muito pouquinho pra gente pegar 10k de andadinha. E falta muito pouquinho pra gente pegar também 80 pra ir pro próximo mundo. Eu acho que aquilo é um próximo mundo, né, rapaziada? Será que é, véi? Não sei, doido. Tô pensando aqui, eu acho que é. Ó, a gente pegou... Mano, a gente começou com... Mano, começamos com as melhores coisas, doido. Só daria pra começar melhor se fosse um... Um codiguinho, tá ligado? Um codiguinho de um pet raro. Porque sempre tem, né, véi? Ó, esse aqui vai me dar o quê, doido? Vai me dar mais mil? Caraca, rapaziada, tá... Ó, tamo muito bem. 3, 2, 1 e... Ó o mil, ó o mil vindo. Caraca, mais mil, rapaziada. Nossa, a gente tá muito rápido, véi. Tá, deixa eu ver isso aqui. Ó, calma. Vou coletar toda a graminha. Vem, vem, vem. Ó, tamo bem, tamo bem. Tamo bem no cortador de grama. Tá, perfeito. Aí, ó. Não, rapaziada, isso aqui tá mole, mole, doido. Mole, mole, entendeu? Ó, vou coletar isso aqui, porque isso aqui é importante pra alguma coisa que eu não tô ligado ainda. Mas futuramente vai ser, tá? Ó, tá dizendo que a gente vai duplicar a nossa ganhata de troféu ali. Se eu não me engano, tá? Eu achei que fosse ganhar um carrinho ou evoluir. Na verdade, será que é evoluir? É evoluir, né, rapaziada? Eu acho que isso aqui vai ser bom pra gente sim, mano. Vai evoluir nosso carrinho. Pô, não vejo a hora disso aqui virar um carro, mano. Tá ligado? Um carrinho assim, locomotivo, a parada toda e não sei o que. E, pô, ó. Calma, tô coletando tudo aqui. Tá tranquilo, mano. Tá tranquilão. Tá tranquileba. Calma. Ó lá, completei tudo. Ah, dá as paradas que eu quero aí, mano. Pô, rapaziada. Pior que ele não vai me dar a parada que eu quero, tá? Deixa eu vir pra cá, ó. Coletar isso aqui. Nossa, falta literalmente aí mais seis, né, velho? Na verdade, agora mais cinco. Pra eu poder fazer a minha play, tá? Pra eu poder evoluir a minha parada. Mas eu acho que pegando esse aqui, rapaziada, já dá pra gente ir pro próximo mundo, tá? Isso vai ser bom. A gente não precisa necessariamente cortar toda a grama, tá? Eu acho. Porque, pelo que eu vi, ainda sobra um pouquinho e a gente mesmo assim consegue cumprir a missão, tá? Que eles estão pedindo. Então, isso é meio complicado, mas dá bom, entendeu? Dá bom. Aqui o lugar que eu passei, ó. Mais um pregozinho. Será que a gente pega esse pregozinho onde ia acabar essa moita, rapaziada? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá dropando do nada, mano. Quando a gente fica mais rápido, quando a gente... Ah, não. Porque aqui é essa área, deixa lento mesmo, entendi. Calma. Olha, rapaziada, ó. Caraca, doido. Peguei mais um? Onze? Eu peguei mais um, rapaziada? Não vi não, doido. Parece que eu peguei mais um aí, hein? Ó, tá literalmente agora só quatro. Deixa eu ver, ó. Vou cortar isso aqui, cortar isso aqui, as entradinhas, tá ligado? Ó. Ih, falta muito pouco. Ih, calma. Pronto, peguei. Pera. Aí, ó. Noventa e pouco, rapaziada. Já podemos ir pro próximo mundo, certo? Vamos ver. Agora, ó. Agora a gente tá junto com o cara que ele tava com a gente na passada, rapaziada. Eita, poxa. Ó, quatro que eu preciso aqui. Perfeito. E aí? Desbloquear. Olha, rapaziada. Um cortador de grama, velho. Ai, agora literalmente é um cortador de grama. Deixa eu ver se eu consigo dar um episódio de velocidade suficiente. Pera. Ah, 25k. Entendi. 2k requisito. Tá, perfeito. Não muda muita coisa do outro, tá, rapaziada? Sendo bem sincero. O outro me dava 60, esse aqui me dá 75, então é muito pouquinho. Mas podemos... Caraca, não podemos girar uma parada ali, não, rapaziada. Vai ter que ser isso aqui, isso aqui. Fabricar. Tem como eu fabricar isso aqui? Vamos ver. Nossa, mas eu achei isso muito pequena. Só se eu tiver mais uma vaquinha. Tá, entendi. Aí eu perco o patch, certo? Entendi. Tá, rapaziada. Nossa, é bem... Bem diferente, tá, mano? Basicamente eu giro o patch e tenho chance de colocar ele no dourado. E aí nessa chance aí também a gente pode perder, né, rapaziada? Mas conforme a gente tem mais patch, sei lá, se eu girar ali e ter mais ou menos ali uns 5 patch, doido, eu já comprei a tabela inteira, entendeu? Nossa, o cara tem uns patch diferenciados, rapaziada. Olha lá, ali tem uns tigres, umas paradas todas. Pronto, perfeito. Mano, esse cara tá com 100k de ponto, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo cortar umas paradinhas, mesmo todo lentinho aqui. Eu quero tentar cortar alguma coisinha, mano. Olha lá, ó. Até que a gente tá cortando, ó. Pegamos mais 4 aqui. Caraca, só tá vindo coisa boa pra nós, hein, mano. Mais 4, véi. Eu não entendi essa barreira aqui, rapaziada. Eu achava que ela ia me dar um boost de velocidade pra eu sair cortando tudo. Mas no final não, mano. O que que é isso aqui? Olha lá, rapaziada. Ele coleta automático, meu Deus, mas o bagulho faz tudo, véi. Olha lá. Deixa eu ver pra onde que ele vai. Será que ele vai virar sozinho? Eu não tô controlando, rapaziada. Ah, não. Mas ele vira estranhão, tá? Entendi. Ó, nível 6. Ah, tem os leves, rapaziada. Provavelmente ele só coleta aí... Sei lá, no nível 1 só coleta em linha reta. No nível 2, caraca, eu vou ter que entrar ali, rapaziada. Não, vai ter como não, rapaziada. Eu achei que ia dar pra eu entrar ali, mas não vingou não, viu? Não vingou não pra mim, não. Eu não posso pegar uma poção, rapaziada? Eu acho que eu posso sim, hein, doido? Não tinha uma poção pra mim? Algum canto pra eu poder usar? Eu coletei uma poção, rapaziada, do prêmio. Eu só não sei onde é que ele tá agora, velho. Caraca, aí foi pai. Eu realmente não sei, rapaziada. Realmente aí, ó. Ficulei devendo porque eu não sei onde é que tá. Ó, perfeito. Estamos cortando tudo certinho. Aí, ó. Pronto, eu peguei esse treininho suficiente. Tá, nossa, 150 troféu. Legal, interessante. Eu vou pegar aqui mais 25, não é muito mais. É o que temos pra hoje, né? E vamos girar um pet, mano. Ó lá. Cara, podia ter vindo um pet brabo, né, mano? Podia. Eu sei que podia, mas não veio, né? Ah, meu Deus. Bote para o quintal. Mano, será que compensa eu voltar pra lá, rapaziada, pra poder pegar alguma coisa? Ixi, pior que esse pet aqui. Duido, olha a diferença desse pet. Cara, meu Deus, rapaziada. A diferença desse pet aqui é absurdo, mano. Tá ligado? Ó, comparado com esse gato aqui. Caraca, mano. O ruim é esse tipo de jogo, rapaziada, porque a gente não consegue ficar com pet físico. Por exemplo, digamos que eu gostei desse cavalo aqui. É um cavalo, achei que era uma galinha, mano. Parece uma galinha, não parece? Não, é um cavalo mesmo. Caraca, eu jurava que era uma galinha, rapaziada. Mas, enfim. Suponhamos que eu queira ficar com esse cavalo aqui, tá ligado? Eu não posso, porque do próximo mundo eu vou ter que trocar ele. Então, mesmo que eu transforme ele em dourado, ele ainda vai ser ruim, entendeu? Normalmente é sempre assim, velho. É por isso que eu acho meio paia. É essa partezinha que eu acho meio paia, entendeu? Eu vou ter que pegar isso aqui na lerdeza mesmo. Olha isso aqui, rapaziada. Eu acho que não compensa, não compensa. Compensa sim, compensa que tem quatrozão ali, velho. Calma. Caraca, é muito lento. Mas eu quero, velho. Eu quero pegar. Não dá pra pular, rapaziada. Não dá pra fazer nada, mano. Literalmente só vir pra cá e aí tentar cortar. Eu acho que é porque essa garma deve ser muito grossa, né? Pra poder cortar. Eu acho, né? Meu chute. Olha lá, vintão. Perfeito. Agora a gente vai ter que achar mais um. Eu só tenho que voltar pra lá agora, que vai ser uma loucura. Mas eu acho que dá. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisinha aqui, ó. Cadê? Não tem uma lojinha aqui em algum lugar? Aqui, ó. Pô, rapaziada. Podia vir uma coisa boa pra nós, né, mano? Ah, rapaziada. Olha esse pacotão aqui. Vem o ovo celestial. Será que eu compro esse pacotão, rapaziada? Eu tô quase comprando, mano. De verdade. Só pra ver o quanto que ele vai agilizar nosso processo aqui. De verdade, mano. De verdade, verdadeira. Eu acho, viu? Eu vou comprar, rapaziada. Eu vou comprar o pacotão, mano. Cadê? Pacotão não, né? Convenhamos ali que não é um pacotão. Mas vamos ver. Olha, mais 30k de troféu. Será que a gente vai ganhar um bustzão, mano? Vamos ver. É 140 Robux, rapaziada, né? Fazer o quê? Olha lá. Perfeito. Ah, é um aleatório. Entendi. Olha, eu peguei o exclusivo, ó. Eu podia ter pegado mais cocôzinho aqui, que é o Lumos. Mas eu peguei o Soltícios. Cara, eu podia ter pegado aqui o Zéphyrus, né, velho? Ou esse aqui, as trai. Caraca, do pessoal. Só boneco bom, mano. Esse aqui me dá conta, tio. Deixa eu ir para os melhores aqui, porque, sinceramente, mano, quanto que tu me dá de troféu, mano? Deixa eu ver, rapaziada. Quanto que esse cara vai melhorar a minha vida? Deixa eu ver, ó. Vou subir aqui em cima da bicicleta e... Dozentão. Caraca, rapaziada. É muita coisa, velho. Muita. Eu só não entendi, mano. As poções. Eu tenho umas poções para usar, mas eu não sei onde está para usar. Aqui, ó. Utilizar uma. Bônus de vitória. Trem. Provavelmente eu vou mais rápido, claro. Ó, sorte. Ai, nossa. Tá, começou a ficar interessante, mano. Começou a ficar interessante. Calma aí. Deixa eu ir para outra bicicleta aqui, rapaziada. Só para a gente pedalar um pouquinho. Já tem coisa para mim já. Olha lá, ó. As paradinhas para pegar e melhorar. Não, perfeito, perfeito. Deixa eu ver, ó. Vinte e três. Vinte e quatro. Tá. Vinte e cinco. Pronto, perfeito. Eu vou para essa bicicleta aqui, ó. Agora está dando quatrocentos, mano. Não. Pô, rapaziada. Muita sorte, muita sorte. Eu vou fazer o que agora, ó. Eu vou te usar uma poção de rapidez aqui. Para que a gente possa cortar tudo. Não sei se vai dar muito certo, mas eu estou tentando, tá ligado? Eu estou tentando. Ó. E depois eu quero gerar um de sorte, rapaziada. Caraca, eu tenho 35k de troféu. Tá. Vamos pegar uma poção de sorte. Vamos tentar pegar os melhores aqui. Ou será que não compensa? Compensa a gente para o próximo mundo, rapaziada. Mas até lá, doido. Ai, doido. É só três mil, rapaziada. Dá para a gente fazer sim. Uma playzinha. Ó. Vou tentar usar uma poção de sorte aqui. Fechou. E agora, doido. Eu vou abrir três. Ai, não. Três é complicado, né, rapaziada. Vamos para um só. Três é complicado, mano. Comum? Pô, que isso? Eu bebi uma poção de sorte, velho. Vamos mais um. Vamos ver. Meu Deus. Gente. Comum não, mano. Lendário. Tá. Vêspera. Vêspera. Aqui, rapaziada. Lendário. Pera. Ai, era o mais bravo de lá. É porque eu... Ah, entendi. Tá. É porque eu tomei a poção. É óbvio que eu tomei a poção. Mas, enfim. Deu bom, rapaziada. Deu bom. E é isso que importa. Tá ligado? Pronto. Não. Agora sim, ô Vespa. Cara, é realmente uma Vespa, né, rapaziada? Agora que eu vi. Deixa eu ver se eu consigo ir para lá. Não consigo ainda, eu vou ter que ficar mais forte para poder evoluir. Mas as paradas que eu tenho que pegar estão tudo lá atrás, mano. Por que será, rapaziada? Na moralzinha, mano? Na moralzinha da na moral? Vamos ver, ó. Vamos para cá agora. O próximo é 100k. 8 mil. Meu Deus. Tá. Fácil, rapaziada. Meu Deus. O que a gente fez aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Calma. Muita velocidade, cara. Olha isso, rapaziada. Olha o tanto de velocidade que a gente está aumentando por segundo. Literalmente o pacotinho fez a gente ruxar o jogo, mano. Não acredito nisso, não, rapaziada. De verdade, mano. De verdade, de verdadeira. Ó, poção de sorte. Perfeito. Ó, vou tentar pegar aqui 1 milhão, mano. Quero ver se eu não consigo passar ali. Quanto que é necessário? 800 mil? Meu amigo. Você não tá ligado na minha play, não, tio. Caraca, rapaziada. É muita coisa, né, velho? Olha isso, mano. O cara tá ganhando 1kzinho. Enquanto eu tô ganhando, tipo, 16. Cara, é muito roubar esses pets aqui, rapaziada. É muito P2Win mesmo, viu? É P2Win, cara. É P2Win. Vou pegar o milhão aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser a brisa. Ó, 900. Caraca, rapaziada. É muito, pá, é doido. Pior que essa vespa também, doido. Deu muita sorte pegar essa vespa aí, viu? Deixa eu ver, ó. Ó, já tomou um pouquinho rápido. Tem alguma loja aqui pra gente. Olha lá, doido. Aqui, ó. Vamos pegar tudo aqui, ó. Cortar todos os matos. Calma. Olha lá, ó. Vamos pegar todos os matinhos aqui. Eu já posso ir pra outra parada, viu? Ó, já tá desbloqueado pra mim lá, mano. Eu já completei as três fases, né? Literalmente. Olha esse cara, rapaziada. Esse cara tá literalmente aqui a malcota. E ele tem a mesma quantidade de coisa que eu, basicamente, tá? Eu entrei agorinha, mano. Literalmente alguns minutinhos atrás. Nossa, que roubado, velho. Mano, é muito roubado, rapaziada. Esse bagulho P2Win, tá? É porque eu fico impressionado, rapaziada. Porque eu literalmente comprei um pacotinho só da parada. E meio que o bagulho fez um levante, tá ligado? Nossa, que roubado, mano. Calma. Perfeito. Vamos ver se eu consigo cortar esse aqui. Legal. Legal, legal, legal. Interessante. Interessante. Vamos cortar esse aqui de boa. Pronto. Deixa eu ver, cortar mais um pouquinho. Acabou. Agora a gente vai pra última, rapaziada. Literalmente isso aí, ó. Olha lá, vamos pegar mais uma estrelinha. Pegamos. Ótimo. Olha, estamos quase evoluindo, ó. Evoluímos, rapaziada. Desbloquear. Agora é um cortador mais rápido, olha. Só que, sei lá, eu ainda tô... Eu ainda quero o carrinho, rapaziada. Acho que o carrinho vai ser mais play, viu? O que vocês acham? Vocês acham que não, mano? Sei lá, rapaziada. O carrinho do carrinho é a play, velho. Na moralzinha, mano. Deixa eu ver. Olha lá, eu tô cortando tudo já. Calma. Ó lá. Ah, não, rapaziada. É de boa isso aqui, hein? Caraca, esse cortador de grama é mil vezes melhor do que o carrinho ali, viu? Olha, agora é 35 pra gente poder melhorar ele. Tá bom. A gente vai conseguir passar pro próximo mundo. Provavelmente vamos estar lentasso lá também. Mas é aquela parada, né, rapaziada? É aquela parada. Deixa eu ver, ó. Eu acho que lá já vai dar pra gente pegar o nosso primeiro pet, tá, mano? Pera, não peguei ainda. Pô, velho. Como assim, mano? Sobrou uns matinhos aqui, ó. Caraca, tá obrigando eu cortar os matinhos que sobrou. Aí é pá, hein? Ó lá, rapaziada. Só os matinhos que sobrou, mano. Literalmente. Calma. Perfeito. Agora acho que eu vou ter que... Cara, sobrou muito amarelo, né, velho? Olha o tanto de amarelo que sobrou, rapaziada. Assim, não foi muito, mas foi um pouquinho, vai. É porque não dá pra ver, rapaziada, como o chão é amarelo e a grama também, doido. Aí me complica a minha vida. Calma, coletar esse aqui. Caraca, tá faltando eu pegar... Ah, completou agora. Pronto, perfeito. Pera, pera. Eu coletei o errado, rapaziada? Coletei o errado. Não coletei nada pra coletar o de mil. Aí me complicou, tio. Aí você acaba com a minha vida. Quer ver, ó. Pega um de oito. Nossa, tio. Aí você põe vacilação, hein, doido. Olha isso, rapaziada. Já estamos com dezenove. Mano, para. Para. É só reviver a parada ali que dá bom, viu? Pra evoluir o cortador de grunha... Cortador de grunha. Cortador de... Eu ia falar cortador de unha, mas não é de grunha não. É de mato, rapaziada. Não é cortador de unha não, mano. Olha lá, ó. Ah, não, doido. Eu vou levar isso aqui de novo, rapaziada. Eu vou tentar upar mais uma vez a minha parada. Só no começo aqui eu já consegui pegar dezenove. Se eu pegar mais dezenove, eu consigo upar. Não, na verdade eu não consigo. Vai faltar cinco. Caraca, tô de sério isso? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Não tem problema, não. Pelo menos cortando a grama a gente tá, viu? Olha lá, ó. Tá cortando assim, ó. Cortando de pouquinho em pouco, a galinha vai enchendo o papo. Um simulador. Pega o jogo é muito bonitinho, rapaziada. Eu achei o jogo muito bonitinho, mano. Muito assim, de verdade, mano. Olha lá, ó. Calma. Agora já tô um pouquinho mais rápido. Nossa, que maravilha. Muito interessante, ó. Mais quatro. Tá ali, pô, rapaziada. No próximo up que eu dei aqui, tá aliado? Dos matinhos aqui, eu consigo cortar tudo. Eu acho que eu já consigo fazer minha play, viu? Eu só vacilei porque eu coletei esse aqui, ó. E não coletei o de 3 mil. E literalmente achei que fosse um bug do jogo, mas ele tá certo, rapaziada. Porque, ó, se eu por acaso completar só essa estrelinha aqui, eu posso pegar ela, coletar ela sozinha, entendeu? Então, por isso que eu coletei ela sem querer e, pô, vacilo, né? Perdi um K, dois K de troféu, basicamente. Calma, cortar esse aqui agora. Olha lá. Perfeito. Ah, não. Agora vai ficar muito mais rápido, né? É, ó, GG. Aí eu passo cortando, ó. Caraca, bom, bom demais, bom demais. Calma, calma, calma. Olha lá. Olha. Bom, 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 bom. Pronto, ó lá. 27, tá? Legal, 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 interessante. É, eu acho que esse minutinho aqui, rapaziada, a gente já pega, viu? Que tem que pegar. Olha lá, ó. Literalmente, não, pior que não, hein? Coletei, agora coletei, ó. Perfeito. 3 K de troféu. Hum... Só apareceu um, rapaziada. Aí foi pá, hein? Pra ver se eu consigo coletar aquilo ali. Ah, um não. Apareceu dois, ó. Ó, será que funciona? Ai, deu certinho. Desbloqueei o próximo, hein? Ah, não, doido. Agora eu tô com um mega cortador de grama, rapaziada. Não, 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 não. Agora o bagulho ficou louco, hein? Fechou, fechou. Mano, eu tô pegando muita poçãozinha, né, rapaziada? Caraca, muita poção mesmo. Deixa eu ver, ó. Eu já posso ir pra outro canto agora, de tanto bagulho que eu já fiz. Deixa eu ver se eu posso ir pra outro canto mesmo. Olha lá, perfeito. Agora a gente tá em outra. Esse aqui é super lento. 5 milhões é necessário. Caraca, doido. É muito milhão, velho. É muito milhão, rapaziada. Ó, o que eu vou fazer? Eu acho mais fácil a gente conseguir pegar vários desses aqui. Vou abrir três, rapaziada. Vamos ver. Porque se eu conseguir pegar vários desses aqui... Ah, não tem como. Tem que ser um por um, entendi. Mano, se eu conseguir pegar um lendário desse aqui, rapaziada, já vai estar muito bom pra mim, tá? Eu peguei o quê? Eu não vi. Calma. Ó, o lendário. Perfeito. Rola mais um lendáriozinho? Mais um. Caraca, legal. Tá? Um épico, tá? Um passarico. Deixa eu ver se eu conseguir pegar mais um lendário, rapaziada. Ai, Plague, por que você tá gastando com esses bichos aqui? Eu acho que eu vou coisar mais. Vou coisar, rapaziada. Gastei 20k aqui, mas acho que vai valer a pena, tá? Cartaruga. Tudo bem? Eu não consigo? Poxa. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Nova atualização. Likes. Caraca, velho. Da hora. Eles fazem uma parada de like, né? Interessante. Cadê? Onde é que eu faço pra juntar meus pets? Tem que voltar lá? Será, rapaziada? Eu acho que tem, hein? Porque aqui não tem opção. Pelo menos eu não tô vendo. Deixa eu voltar aqui, ó. E aqui, ó. Máquina de ouro. Mano, rapaziada, tem que dar certo, velho. Mano, a chance de dar ruim é grande. Quer dizer, é pequena. Mas é grande também. Vamos ver. Opa, 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 opa. Olha lá. Lendariozinho pra gente, ó. Lendariozinho dourado, rapaziada. O que que significa? Significa que agora, doido, ele tá dando muita grana, tá? Muita grana mesmo. Olha só esse aqui. Caraca, rapaziada. Pior que esse aqui viraram cucuia, né, velho? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa com esses pets aqui, ó. E lá, só girando pra ver se a gente pega a Shine, né, mano? Eu sei que a chance é bem pequena. Por exemplo, esse aqui eu não peguei. Só perdi os pets. Mas compensa gastar eles assim, entendeu? Aqui é só um. Aqui não compensa não, tá ligado? Aqui não compensa nem uma pau, mano. Deixa eu ver, ó. Eu acho que por hoje, rapaziada, é só, tá ligado? Mano, a gente conseguiu muita coisa aqui. Claro que foi graças aí o bustzinho que eu peguei, né? A paradinha, o pacotinho que eu peguei. Mas, mano, se vocês curtiram esse jogo, eu trago mais, tá, rapaziada? Então deixa o likezão. Eu gosto de jogar sim. É bom, tá ligado? É bem relaxantezinho. E é da hora, tá ligado? E é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Valeu, falou e fui!